Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje trago para vocês uma super dica de associações lógicas voltada para o concurso do Detran São Paulo. Para cima da FCC. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a nossa dica MPP, vamos trocar aquela ideia. Na descrição do vídeo, colocamos o link do nosso curso. É isso aí pessoal. Ontem fizemos o lançamento desse curso. Já é um sucesso. A galera está comprando. E você que ainda não adquiriu o seu curso, não comprou, não fez a sua compra. Pessoal, corre lá e aproveitem. Por quê? Estamos no primeiro lote. Como é que funciona o nosso sistema de venda? É através de lotes. Lançamos o primeiro lote ontem, com o lançamento do curso. Marcão, vai durar até quando o primeiro lote? Não sei. É por tempo limitado. Então vai lá, corre, compra o seu curso, pelo preço bem bacana, porque daqui a pouco vai virar para o segundo lote. E não tem como a gente voltar, pessoal. Por isso que lançamos esse sistema de lote. Vai ter o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aproveitem essas condições especiais, as condições especiais do primeiro lote. O link está aqui. Qualquer dúvida que você tenha para a compra do curso, entre em contato com a gente através do nosso telefone, o nosso WhatsApp está aqui. É só você falar com a Carol, ela vai te atender com muito carinho e vai esclarecer todas as dúvidas que você, porventura, venha ter. Então está aqui. É só você colocar lá 021, porque somos do Rio de Janeiro, e colocar o telefone. Troca uma ideia com ela. Marcão, não gosto dessa coisa de zap. Então, pessoal, você tem jeito, tem solução, Marcão? Tem. Aqui é paz e amor. Paz e amor. Vai para as redes sociais. Tanto lá no Instagram, do Matemática para Passar, ou na nossa página do Facebook. Então, pessoal, qualquer coisa aí que você tiver, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Recado dado? Vamos lá à nossa dica MPP. Está aqui as minhas redes sociais. Quer bater um papo? Está pensando em desistir? Vamos lá. A gente troca uma ideia. Vai lá no meu Instagram ou na minha página. Agora, de verdade, bola rolando. Então, pessoal, associações lógicas. Pode olhar lá no seu edital. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e objetos. Cara, isso é associações lógicas. É um cruzamento de informações. É sempre nesse contexto, né? Três amigos. Marcos, Renato e Portelo. Um mora no Rio de Janeiro, outro mora em São Paulo e o outro mora em Minas Gerais. É um cruzamento de informações. E para quebrarmos esse tipo de questão, qual é o método? A construção. Vamos construir uma tabela. Uma tabela lógica. Aonde essa tabela vai dar o que para a gente? Uma organizada, né? Vai organizar todas essas informações. Aí, tudo que for falado no texto, é muito simples. Tudo que for falado no texto, a gente vai marcando na tabela. Só que quando a gente valida, né? A validade de uma informação, o que a gente tem que fazer? A gente tem que eliminar automaticamente a linha e a coluna. Por quê, Marcão? Nesse tipo de questão, não pode acumular. Se o Renato é paulista, ele não pode ser carioca. Não acumula. Então, repete aí na sua casa, ó. Marcou, eliminou. Até rima. Ó, marcou, eliminou. É isso aí. O que você vai eliminar quando você marcar o ok? Né? Você tiver aquela validade lá. Validar a informação. Você vai eliminar a linha e a coluna. Como se fosse uma palavra cruzada, uma batalha naval. Enfim. Vamos lá. Três irmãs, Linda, Berenice e Sofia. Então, eu vou marcar aqui, ó. Três irmãs, Linda, Berenice. E Sofia são estudantes universitários em três cursos distintos. Matemática, História e Direito. Não necessariamente nessa ordem. Nas férias de verão, cada um viajou para uma cidade diferente. Salvador. Porto Alegre. E Rio de Janeiro. Que ficou faltando ali, né? E Rio, né? Rio de Janeiro. Sabe-se que? Aí vem aqui as informações. O que ele quer saber? O comando. Então, Linda estuda. Vamos lá. Vamos montar minha tabelinha aqui, pessoal. Nomes. Seria Linda, Berenice e Sofia. Na parte de cima, eu coloco as informações. Matemática, História e Direito. Os lugares, Salvador, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Agora, vamos lá. Vou montar aqui a minha tabelinha. Ela sempre sai torta, cara. Do Renato, sai retinho. A minha sai... Sai tudo torto. Mas eu tento, pessoal. O que vale é tentar. Não desistir nunca. Vamos lá. Está melhorando. Vamos lá. Vou traçar aqui a minha tabelinha. Tranquilo. E vamos lá. Agora começou a brincadeira. Começa a brincadeira. Quem cursa História não foi Salvador. Até então, eu não posso marcar nada. Quem cursa Direito foi ao Rio de Janeiro. Beleza. Deixa essa informação aí quieta. Berenice não cursa Direito. Eu vou olhar aqui. Berenice não cursa Direito. Ok. Se ela não cursa Direito, aí vamos lá. O aluno tem que ser malandro. Tem que prestar atenção. Então, com certeza, ela não foi no Rio de Janeiro. Por quê? Porque Deus quis não. Não, cara. Está aqui. Está escrito. Quem cursa Direito foi ao Rio de Janeiro. Como Berenice não cursa Direito, qual é a conclusão lógica? Que ela não foi para o Rio de Janeiro. Então, Berenice não foi para o Rio de Janeiro. Vou marcar o x aqui. Se deixar passar uma informação, a tabela não fecha. Sofia foi a Salvador. Vou cruzá-la. Sofia foi a Salvador. Um cruzamento. Ok. Ok. Marcou. Eliminou. Sempre que você marcar o ok, estou validando ali aquela informação. Automaticamente, eu tenho que eliminar linha e coluna, porque não acumula. Então, eu vou eliminar linha e coluna da parte da tabela que eu estou mencionando, que eu estou falando, que é essa daqui. Por quê? Temos aqui os lugares. Temos aqui os lugares. E temos aqui os cursos. Então, se eu estou falando dos lugares, eu só posso eliminar os lugares. Tua mão vai coçar para você fazer besteira. Tu vai querer cortar isso aqui. Não. Aqui faz parte dos cursos. Eu estou falando dois lugares. Então, é linha e coluna, dois lugares. Só que quando você vai eliminando, vai automaticamente aparecer nos outros. Por quê? Olha aqui a Berenice. O que sobrou para ela aqui? Porto Alegre. Eu tenho que marcar na tabela? Sim. Só que quando eu marco, eu elimino. Linha e coluna. Aí, eliminando, vai aparecendo. O que sobrou para a Linda? Rio de Janeiro. Lindo demais. Só que eu vou voltar lá. Quem cursa Direito foi ao Rio de Janeiro. Então, se Linda foi para o Rio de Janeiro, com certeza ela cursa o quê? Direito. Ok. Linha e coluna. Eu já poderia parar a questão aqui, porque ele está falando da Linda. E prova é tempo. Você concorda comigo? Então, Linda foi para o Rio de Janeiro. E estudo o quê? Direito. Lindo. Está ali. Eu já poderia marcar a resposta. Mas, simbora. Eu vou deixar até aqui sinalizado. Ele está falando da Linda. Então, eu vou deixar aqui tudo bonitinho. Só a gente marcar o V da Vitória depois. Mas, tio Marcos, termina essa tabela para mim? Com certeza. Vamos lá. Aí, voltando aqui para o jogo. Quem cursa História não foi a Salvador. Pô. Quem cursa História não foi a Salvador. Então, com certeza essa pessoa aqui não é a Sofia, porque a Sofia foi para Salvador. Então, se a Sofia foi para Salvador, ela não cursa História. Está legal? Então, quem cursa História não foi a Salvador. Então, com certeza ela não cursa História, porque ela foi. Então, o que sobrou para ela? Matemática. Linha e coluna. Olha as mulheres dominando o mundo. Sofia estuda Matemática. Sensacional. Berenice. O que sobrou para ela? História. Fechamos aqui a nossa tabela. Agora, é só olhar lá as opções. Como eu falei, ela está perguntando sobre a Linda. Não é isso? Então, vamos lá. Tranquilão. Está aqui, ó. Tranquilaço. Vamos lá, Linda. Olhando a nossa tabela, olha como fica organizado. Direito e Rio de Janeiro. Direito e Rio de Janeiro. Barito. Letra Charlie. Letra C de casa. Show de bola? Então, pessoal, não perca essa oportunidade de estudar com a gente. Estamos no sistema de lotes, pessoal. De lotes, né? Então, preste atenção aqui. Ontem lançamos o curso. Já lançamos aí o primeiro lote. Vai ter o segundo. E vai ter o terceiro. Marcão, quanto tempo vai durar o primeiro lote? Não sei. Agora, uma coisa eu te falo. É por tempo limitado e o tempo é curto. Entra lá no nosso site para você ficar por dentro de tudo isso. E de tudo que oferecemos para esse curso. Você não vai acreditar, pessoal. Eu falando aqui para você, parece que é mentira. Então, entra lá no nosso site para matar a tua curiosidade. Olha o preço e olha o que estamos oferecendo. O primeiro lote está com mega descontinho. Com condições ultra especiais para você. E, com certeza, você não pode perder essa oportunidade. Vai lá. Temos o curso teórico de acordo com o edital com foco na Carlos Chagas. O curso está redondinho. E, com certeza, você vai ficar de cara para o gol. E o próximo depoimento que eu vou estar lendo nos aões semanais será o seu. Porque juntos conseguiremos essa vaga. Então, pessoal, não perca essa oportunidade. Estamos aqui no primeiro lote. Marcão, qual é o valor? Qual é o meu investimento? Cara, vai lá no nosso site. Está aqui o link. O link. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Instagram e página do Facebook. Está tudo aqui. Ou melhor. Melhor. Que todo mundo hoje tem um WhatsApp. entre em contato através do nosso WhatsApp. Para você ter maiores informações e esclarecer todas as suas dúvidas. E, claro, deixe seus comentários aqui. Tenha essa interação com a gente. Dá o seu gostei do vídeo. E vamos rumo a essa aprovação do Detran. Marcão, eu estou fazendo outro concurso. Cara, deixe aqui nos comentários. Entre em contato conosco. Só não tem jeito para a morte. A única coisa que não tem jeito é a morte, pessoal. E lembre-se. O maior inimigo é você mesmo. Basta acreditar e vamos juntos até a sua aprovação. Beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Fui.